Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Day, e hoje eu estou trazendo uma notícia rápida para vocês. O canal do Meio Taco também está no WhatsApp, sim, eu criei um lá para atualizar vocês sobre vídeos, lives e convidados. E também as nossas ausências, né? Quem reparou, o canal ficou sem vídeos esses dias. E lá eu poderia atualizar vocês dos motivos, né? Também quero trazer notícias rápidas sobre o mundo dos animes e mangás. Então, eu sei que o Twitter não está sendo muito usado, entrar em sites de notícias às vezes é complicado. Então, lá vocês entram, lêem a notícia e dêem um like, porque vai ajudar. Também vou colocar link da Amazon, porque vamos entrar no Prime Day. Então, vocês comprando algum mangá lá, vai estar ajudando o canal sem pagar por nada. Então, é uma forma também de nos ajudar. Os links de tudo vão estar aqui na descrição. Então, o Linktree com o nosso Twitch, com o nosso Instagram, Twitter e tudo mais. E o link em especial do WhatsApp para vocês nos seguirem, beleza? Então, é isso pessoal e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!